Um prazer recebê-lo sempre, Coronel Maurício Yunes está conosco, especialista em segurança. E aí, Coronel, as duas questões. E também tem uma coisa interessante que eu comentava, o financiamento do mundo do crime, né? Tem relação direta com uma parcela ínfima, mínima que seja, da elite. A elite também, a elite brasileira, financiando o crime. É uma coisa muito séria. Infelizmente, né, Sérgio? Traz consigo toda essa situação, fazendo com que a sociedade fique cada vez mais vulnerável. Primeiro, lembrarmos que a droga financia toda a violência que é praticada em nosso Estado e no país. Então, aquelas pessoas que também estejam adquirindo, podem ter a consciência que estão financiando diretamente a violência em nosso Estado. Achar que, através das redes sociais, vai ficar livre e imune de não ser preso ou responder a um inquérito policial, é um ledo engano. Então, tem que estar muito atento, até porque o Departamento de Narcóticos está atento a essa situação e todos aqueles que estavam vinculados, de forma direta ou indireta, com a compra ou comercialização da droga, serão recebidos pela polícia. Ou, melhor dizendo, a polícia irá lhe intimar para que você dê as justificativas, as razões pelas quais estão em um Instagram, que nós sabemos que a finalidade era simplesmente cometer um crime, que é, sim, a comercialização das drogas. Seja para o consumo, seja naquele momento, pelas pessoas que estavam vendendo. Mas o crime existe. E pensar que as redes sociais se tornam mais fáceis, ao contrário, você vai ser identificado muito mais rápido e será preso muito mais rápido e responder ao inquérito policial. E a comercialização social, não é isso, Coronel? E também, por outro lado, enfatizar o trabalho policial. A força policial trabalha muito nesse sentido dessa inteligência, em buscar sempre essas apreensões, resolver, de uma certa maneira, esse tráfico todo de drogas, que é uma coisa seríssima, né? Sério, Sérgio. E a gente observa que, de todas as formas, o comércio de drogas, a comercialização tenta fugir das ações policiais. Então, volto a dizer o que a gente estava comentando anteriormente. Achar que as redes sociais vai ser uma fuga? Não. Precisamos, mais do que nunca, que tenhamos consciência que aquele que está adquirindo está também cometendo crime e está aumentando a violência em nosso Estado. Então, a polícia tem feito um trabalho excepcional na questão da inteligência. É importante focar nessas situações, da busca, da coleta de informações. E você, da sociedade, também pode colaborar através do 181, realizando o Disque Denúncia. Volto a dizer, não precisa se identificar, você pode fazer a ligação e você vai estar colaborando também com a redução da violência em nosso Estado. Coronel, é um prazer estar contigo. Uma grande honra para mim estar pessoalmente conversando contigo. E muito obrigado pela participação, pela contribuição. Muito obrigado, Sérgio. E seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu quase conterrâneo. Estivemos juntos no Rio de Janeiro e por aí vai.